Música Queridos amigos e irmãos, neste tempo em que a pessoa e o trabalho são tão desprezados e colocados em segundo lugar, vale a pena refletir sobre o que o Papa Francisco falou no final de junho passado aos delegados da Central Sindical dos Trabalhadores da Itália, que estavam reunidos em congresso com este tema, pela pessoa, pelo trabalho. Pessoa e trabalho são duas palavras que podem e devem estar juntas, porque se pensarmos e mencionarmos o trabalho sem a pessoa, ele acaba por se tornar algo desumano, que esquecendo as pessoas, se esquece de si mesmo e desaparece. Mas se pensarmos na pessoa sem trabalho, dizemos algo parcial, incompleto, porque a pessoa se realiza em plenitude quando se torna trabalhador, trabalhadora. Porque o indivíduo se torna pessoa quando se abre aos outros, à vida social, quando floresce no trabalho. A pessoa floresce no trabalho. E o trabalho é a forma mais comum de cooperação que a humanidade gerou na sua história. Todos os dias, milhões de pessoas cooperam simplesmente trabalhando, educando as nossas crianças, acionando aparelhos mecânicos, resolvendo problemas no escritório. O trabalho é uma forma de amor civil. Não é um amor romântico, nem sempre intencional, mas verdadeiro, autêntico, que nos faz viver e levar o mundo para frente. Certamente a pessoa não é só trabalho. Devemos pensar também na cultura sadia do ocio, do saber reposar. Isto não é preguiça, é uma necessidade humana, porque a pessoa não é só trabalho, pois nem sempre trabalhamos e nem sempre devemos trabalhar. Quando somos crianças, não se trabalha e não se deve trabalhar. Não trabalhamos quando estamos doentes, nem quando somos velhos. Há muitas pessoas que ainda não trabalham, ou que já não trabalham. Tudo isto é verdadeiro e conhecido, mas devemos recordar também hoje que ainda há no mundo demasiadas crianças e jovens que trabalham e não estudam, enquanto o estudo é o único trabalho bom para crianças e jovens. E também que nem sempre e nem a todos é reconhecido o direito a uma reforma justa. Isto é, nem muito pobre, nem muito rica. As aposentadorias de ouro, que vemos por aí, o Papa diz que são uma ofensa ao trabalho tão grave como aquelas muito pobres, aquelas aposentadorias muito pobres. porque fazem com que as desigualdades do tempo de trabalho se tornem perennes. Ou quando um trabalhador adoece e é descartado, inclusive, do mundo do trabalho. em nome da eficiência. Mas se é uma pessoa doente, com os seus limites, ainda consegue trabalhar, a profissão desempenha até uma função terapêutica. Às vezes, encontramos a cura trabalhando com os outros, juntamente com os outros e pelos outros. O Papa diz que a nossa é uma sociedade insana e míope. Quando obriga os idosos a trabalhar por demasiado tempo e força uma geração inteira de jovens a não trabalhar quando deveriam fazê-lo para si mesmos e para todos. Quando os jovens estão fora do mundo do trabalho, às empresas falta energia, entusiasmo, inovação, alegria de viver. Estes são bens comuns preciosos que tornam melhores a vida econômica e a felicidade pública. Então, diz o Papa, é urgente um novo pacto social para o trabalho. um pacto que diminua as horas de trabalho de quem está na última fase laboral a fim de criar trabalho para os jovens que têm o direito ou dever de trabalhar. O do trabalho é o primeiro dom dos pais e das mães aos filhos e às filhas. É um primeiro patrimônio de uma sociedade. é o primeiro dote com o qual os ajudamos a levantar o voo para a vida adulta. E falando para os sindicalistas, o Papa frisou dois desafios que hoje o movimento sindical deve enfrentar e vencer se quiser continuar a desempenhar o seu papel essencial para o bem comum. O primeiro desafio é a profecia e diz respeito à própria natureza do sindicato, à sua vocação mais verdadeira. O sindicato é a expressão do perfil profético da sociedade. O sindicato nasce e renasce todas as vezes que, com os profetas bíblicos, dá voz a quem não a tem, denuncia o pobre vendido por um par de sandálias, como diz o profeta Mois, desmascara os poderosos que espesiam os direitos dos trabalhadores mais débeis, defende a causa do estrangeiro, dos últimos, dos descartados. Mas nas nossas sociedades capitalistas progressistas, o Papa diz que o sindicato corre o risco de perder esta natureza profética e de se tornar demasiado semelhante às instituições e aos poderes que, pelo contrário, deveria criticar. Com o passar do tempo, o sindicato acabou por se assemelhar demais com a política, ou melhor, com os partidos políticos, com a sua linguagem e estilo. E, ao contrário, se faltar esta típica e diversa dimensão, até a ação no âmbito das empresas perde força e eficácia. Esta é a profecia. O segundo desafio, a inovação. Os profetas são sentinelas que vigiam do seu lugar de observação. Também o sindicato deve patrulhar os muros da cidade do trabalho como sentinelas que vigiam e protegem quem está dentro da cidade do trabalho, mas que vigiam e protegem também quem está fora dos muros. O sindicato, diz o Papa, não desempenha a sua função essencial se vigiar só os que estão dentro, se proteger só os direitos de quem já trabalha, mas se proteger quem ainda não tem direitos, os excluídos do trabalho e até dos direitos e da democracia. A economia, diz o Papa, esqueceu-se da natureza social que tem como vocação a natureza social da empresa, da vida, dos vínculos e dos pactos. Mas talvez a nossa sociedade não compreenda o sindicato, até porque não o vê lutar o suficiente nos lugares dos direitos do ainda não, nas periferias existenciais e no meio dos descartados do trabalho. E pensemos aqui nos 40% dos jovens com menos de 25 anos que não têm trabalho. É urgente lutar contra isto, sobretudo pensar nestas periferias existenciais dos desempregados. infelizmente há uma outra grande situação dramática no mundo do trabalho. É a questão da mulher ainda não considerada no trabalho que ela realiza. A mulher é considerada de segunda classe. A mulher ganha menos, é mais facilmente explorada. Daí a urgência de fazer mais. assim o Papa lembra quanto é importante estar presentes nas periferias existenciais, habitar as periferias pode tornar-se uma estratégia de ação, uma prioridade do sindicato de hoje e de amanhã. Não existe uma boa sociedade, isso é um bom sindicato, diz o Papa. E não existe um sindicato bom que não renasça todos os dias nas periferias, que não transforme as pedras descartadas da economia em pedras angulares. Sindicato, diz o Papa, é uma linda palavra que provém do grego dike, que significa justiça e sim, juntos, sindic, sindicato, sindic quer dizer justiça juntos. Não há justiça juntos se não for juntos com os excluídos de hoje. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.